Napoleão foi até os confins do seu próprio mundo interno E disse precisar de um filho para os seus planos e sonhos Ele sabia que homens como Ele não poderiam acordar e andar E manchar e decidiu gastar As solas das suas botas Napoleão foi até os confins do seu próprio mundo interno E disse precisar de um filho para os seus planos E sonhos gerais Gerais Amém 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 Obrigado.